E bora de mais updates sobre a One UI 6.0, oficialmente chegando aqui nos celulares do Brasil, depois da linha Galaxy S23. Então hoje eu vou mostrar pra vocês a atualização que teve em outros dispositivos e comentar um pouquinho mais sobre isso. E aí, gente? Tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo neste canal. Eu me chamo Sabrina Rezende, estamos na era da One UI 6.0, né, que chegou bem atrasada aqui no Brasil. E saiu algumas novas notícias e outros celulares que também atualizaram, tablet e tudo mais, e que eu vou falar melhor aqui neste vídeo, tá bom? Então já rola a tela pra baixo, deixa aquele like no dia, se inscreve, ativa o sininho pra receber todos os vídeos em primeira mão. Em breve, né, teremos aí a One UI 6.1, que também promete muitos novos recursos, lançamento da linha Galaxy S24 e tudo mais, tá bom? Samsung libera a One UI 6 para o Galaxy M54, M34 e Z Flip 5 no Brasil. Oficialmente chegaram pra esses celulares, o que ficou bem confuso, ficou bem assim, tipo, o que a Samsung tá pensando da vida, né? Por quê? Porque primeiramente ela liberou pra linha Galaxy S23, depois a gente imaginaria que seria o quê? Galaxy S22. Pois não! Chegou para o Z Fold 5, e depois do Z Fold 5, a gente achando que seria o Z Flip, também não foi, tá? Teve a linha Galaxy S21, então a ordem ficou basicamente Galaxy S23, toda a linha, depois Z Fold 5, depois chegou pra linha Galaxy S21, e agora chegou pra linha M54, M34, e também pro Z Flip 5, tá? Antes também já tinha chegado para os Tabs S9, então por exemplo, eu tô com o Tab S9 aqui, e já atualizei, daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês como vai ficar, e também como ficou a atualização aqui no M54, que é o que eu tenho até hoje aqui em mãos, e também o Z Flip 5, né? Como ele é um dobrável, alguns recursos ficaram um pouco diferentes, principalmente na tela de bloqueio, que era uma coisa que já tinha novidades, né, das fontes, e que na verdade chegou aqui agora pros outros celulares, né? Bora lá! Prontinho, está aqui o M54 e o Z Flip 5 atualizados pra nova interface aí da One UI, a One UI 6, tá? E aqui já temos as outras fontes disponíveis, que é o recurso que já tinha vindo com a One UI, que no caso já tinha aqui no Z Flip 5, então não foi uma novidade, quando ele lançou, ele já lançou com essas outras fontes aqui disponíveis, e agora elas vieram pra essa versão, de fato, da One UI. Então tá aqui atualizado, e você pode mexer, né, pra onde quiser, que é um dos recursos aí disponíveis pra gente personalizar, sem precisar do Good Lock, etc. Apesar da linha M ser uma linha diferente, né, os recursos do Good Lock são um pouco limitados, ó, vou abrir aqui o aplicativo. Já temos aqui o painel rápido diferente, né, ó, ficou assim, ele tá no modo claro, e aqui no M54, no Good Lock, não temos todos os aplicativos que é possível, né, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Aqui só fica disponível esse Nice Cat e o One Hand Operations. Diferente de quando você vem aqui, ó, temos todas essas possibilidades. Então, pra linha M é realmente uma novidade, por conta que não temos a possibilidade de usar o Lockstar, que é o aplicativo que a gente usa pra mexer na tela de bloqueio, entendeu? Então, essa mudança de lugar do relógio, pra quem não tem esses outros aplicativos do Good Lock, vai ser útil. Também, óbvio, temos várias outras novidades na câmera, é, alguns recursos aqui, uma parte específica agora da bateria, inclusive o gráfico ficou bem diferente, então ficou um pouco confuso, boa parte das pessoas, é, incluindo eu mesma, não conseguiu entender, é, muito agora como tá funcionando, mas, nesse izinho aqui, ou aqui, eu vou deixar aqui pra vocês, vocês vão conseguir, é, ver todas as novidades da nova interface aqui da Samsung. Inclusive, uma das novidades que eu não mencionei no outro vídeo, que eu esqueci, é que agora nós temos uma aba específica para edição de vídeo, que é o estúdio. Consegue iniciar um novo projeto, né, coloca aqui os seus vídeos, e aí você consegue fazer uma edição, tá? Você consegue cortar tudo certinho, bem rapidinho, consegue acelerar, colocar filtros, corrigir, né, a iluminação, é, colocar uma entrada, né, mais suave pra música, né, e também, quando ela for sair, consegue recortar, enfim, tudo, é, com mais aí possibilidade, também tem aqui algumas trilhas sonoras, pra você poder usar no seu vídeo, então, é, realmente, uma possibilidade nova, porque a Samsung, antes, era carente disso, e a gente conseguiu ter os recursos de edição de vídeo, já nativamente, aqui, da galeria, então, agora, nós temos essa possibilidade, entre várias outras, né, deslizando aqui pra cima, você consegue já ter as opções que ele mesmo identifica que seria legal pra essa foto, né, de remasterizar, efeito retrato, apagador de objetos, e vários outros recursos que vocês vão encontrar no vídeo, que eu acabei de deixar aqui pra vocês. Então, até o momento, é isso que tá rolando, eu sei que tem uma galera, eu mesma ficaria muito brava, de não ter recebido a One UI, tipo, uma galera que tem o A54 no celular, que tá super bombado aí, e do nada, a Samsung libera pra linha S21, não libera pra linha S22, que também tá fazendo com que os usuários da linha S22 fiquem, tipo, meu Deus, o que que tá rolando, né, e ainda, hoje, ainda solta do nada, eu não sei o que tava na cabeça da Samsung, mas eles acabaram de lançar, gente, o S22 com o Exynos 2200, tipo assim, não sei, não vi sentido, faria mais sentido se eles tivessem liberado o Exynos e depois o Snapdragon, agora eles liberam, primeiro, com o Snapdragon, o que foi um ótimo, né, acerto, e agora, do nada, eles relançam o celular no ano de 2023, já quase acabando o ano, mas agora com o Exynos 2200. Se isso é uma sacada boa, eu não sei, mas me contem o que vocês acharam, acredito que é claro que eles quiseram mirar no custo-benefício, mas a linha S22 tava sendo muito bem com o Snapdragon, e isso me deixa com mais certeza que realmente a linha S24, S24+, possa, de fato, vir com o Exynos pro Brasil, ao invés do Snapdragon. Então, assim, vamos acompanhar a cena dos próximos capítulos, me conta aqui o que você tá achando, e claro, a desorganização dessa atualização da One UI 6 na versão do Android 14 é real aqui no Brasil. A Samsung não liberou lista oficial, e muito menos datas, então, tá aí, jogamos por aí, vamos ver se pelo menos a linha S22 recebe até o fim do ano, levando em conta que hoje é dia 27. Mas, enfim, conta aqui o que você tá achando, te aguardo lá no meu Instagram e também no meu TikTok, e é isso. Um grande super pau, beijo, fiquem com Deus, até o próximo vídeo, e tchau, tchau! Ah, me segue lá também, porque eu vou contar pra vocês como é que vai ser o andamento aí, da atualização no Z Flip 5, se vai durar bastante a bateria, se vai afetar isso, se vai travar e etc. Eu vou dando feedbacks e updates pra vocês por lá, combinado? Música Música